Olá, pessoal! Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. E agora estamos com a nossa aula 8.2 de Reveal and Exercise. Então, bora para a tela! Olha aí, teacher Patricia Restier, aula 8.2. E vocês lembram o que a gente viu na aula 8.1? A gente viu sobre esse tema aqui, que para vocês, vocês lembram, né? Nessa frase, please fill out this form. Por favor, preencha, fill out este formulário. Então, a gente aprendeu a fazer várias coisas, como, por exemplo, falar do nosso endereço, falar do nosso endereço não, vamos falar em inglês, né? Falar do nosso address, falar do nosso e-mail address e também falar sobre o nosso phone number, ou cell phone number, ou mobile number. Vocês lembram? Então, olha aí, ó, os nossos personal contact information. Foi o que a gente aprendeu a falar sobre as nossas informações pessoais, contatos, etc. Então, vamos lá. Vocês lembram que para a gente fazer essa questão de falar do nosso endereço, o inglês vai funcionar um pouco diferente. O house number, ele vem na frente. House number é o número da casa. Temos o exemplo aqui de 521. Logo depois, nós vamos colocar street. Aqui, ela está street dos pontos. Temos o exemplo da 5th Avenue. Mas não se esqueçam que a palavra street, quando você escreve de uma forma aqui, é como se fosse um formuláriozinho, né? Street, você fala. Mas a palavra street, você escreve, aliás. A palavra street, ela vem depois do nome da rua, tá? Temos aqui a avenida, 5ª avenida, muito famosa lá. Aonde? A city é New York, Nova York. E o state também, New York. Aqui, aprendemos também a falar sobre o nosso CEP, que em inglês posso chamar de zip code ou postal code. Aqui, o exemplo é 10175. Lembrando que esse zero aqui, eu posso também falar com o som da vogal ou em inglês, ficando OU, certo? Para perguntar sobre o endereço de alguém, eu pergunto What's your address? What's your address? Porque eu estou perguntando para a pessoa. Para falar sobre o endereço de e-mail, What's your e-mail address? E vocês lembram que nós aprendemos esses sinais. O arroba vira at. O ponto vira dot. Aquele famoso underline que nós tanto usamos, né? Dos nossos e-mails aí, para quem tem mais de um, lá se chama underscore. Pode continuar usando o underline, mas quando for falar no Brasil com Z, é underscore, tudo bem? E também o tracinho, que é parecido com o underline, mas ele é lá em cima, em menorzinho, né? A gente chama de dash. Dash, tudo bem? Para falar do nosso telefone, a mesma pergunta. What's your phone number? Quando alguém pergunta para a gente, qual é o nosso número de telefone? E a gente responde sempre com it's, it's. Ou então, claro, eu posso responder My phone number is. My mobile number is. Mas aqui é uma resposta mais simples, com apenas um e. What's your phone number? É tal, 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 tal. Então, it's five, five, six, nine. Aí nós temos aqui quatro sequências de cinco. Quatro sequências de cinco, que não vai funcionar naquele exemplo que eu contei para vocês. Só funciona quando a sequência é de três ou de dois, certo? Se tiver dois cincos ou dois números parecidos um do lado do outro, eu posso falar o double five. Double, de duplo. Se for três, eu posso falar o triple five. Aqui eu vou falar de qualquer jeito, não. Eu vou falar tudo separadamente, tá? Então, vamos lá. It's five, five, six, nine, five, 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 five. Cansei de falar esse número de telefone. Ah, muito chato. Olha aí, também aprendemos o country code, que é o código do país. Aqui no Brasil, o nosso código é five, five, cinco, cinco. E o area code, que é o código diário do seu estado, que aqui em Rondônia é six, nine, seis, nove. Muito bem. Certo? Espero que vocês tenham revisado muito bem essa informação. e chegamos no momento da atividade de sala. Espero que vocês acertem, façam atividade, tem um textinho aí bem facinho e a gente se encontra já já. It's time to correct the exercise. Hora de corrigir os exercícios. Não vão perder tempo. Pra tela? Olha aí, nossa atividade de sala. Hora de tirar nossas dúvidas. Trouxe um texto pra vocês, bem simples. Esse texto se trata sobre o Matheus Silva. Nós vamos ler esse texto e vamos responder. Opa, oh, teacher, já tô dando spoiler da resposta aqui. Então, tem algumas questões envolvendo esse texto, ou só é uma. Agora não me recordo. Vamos lá. Leia o texto e assinale a única alternativa incorreta. Presta atenção. É incorreta que eu quero. Eu não quero correta. Presta atenção nesse prefixo aqui. É incorreta. Vamos lá. Primeiro, ler as alternativas. Temos as alternativas. Interessante a gente já entender que nas alternativas eu já posso fazer aquela questão de comparar no texto e já ver, olha, por exemplo, ah, ela tá correta. Então, não é minha resposta. Porque eu já vejo uma palavra que tá lá no texto, como o nome de um país, ou um vocabulário que vocês já conhecem, vocês visualizam lá no texto e já conseguem identificar a resposta. Letra A. Ele estuda nos Estados Unidos? Isso tá correto? Se estiver correto, não vamos marcar. Vamos lá. Mateus Silva is a student in the USA. Opa! Ah, já não é. Certo? Eu já descarto logo de primeira. Eu quero dizer que Mateus Silva é um estudante aonde? Nos Estados Unidos. Eita, qual é a minha preposition que eu uso antes de países, né? In the USA, United States of America. Letra B. Ele possui dois endereços. Um no Brasil e outro nos Estados Unidos. Aí eu penso, cara, se ele é estudante lá no USA, lá nos Estados Unidos, e ele, aparentemente, pelo nome, ele parece ser brasileiro. Eu penso, ele tem um endereço lá nos Estados Unidos, com certeza, ele não mora na rua. Mas será que ele ainda possui um endereço aqui no Brasil? Vamos ver. He's from Brazil. Isso já tinha anotado por conta do nome, Mateus Silva. Ele tem o quê? Ah, eu preciso falar a tradução? Eu não preciso falar a tradução dessa e nem dessa pra vocês, right? Não preciso. His birth date is November 15th, 1998. Muito bem. Que tá falando do quê? Da data de aniversário dele, do birth date. Aqui, data de aniversário. É quando, novembro, 50th. Lembra que aqui o número é ordinal que eu falo? Beleza? Em 1998, ele nasceu. His address here in Brazil is 693, Florida Street, Porto Velho, Rondônia. Com o quê? O zip code de 766... Oh, 766, ó. A gente misturou o português em inglês aqui. Clássico. 766, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, nessa informação, eu consigo ver que ele tem o address aonde? Here. E esse here é onde? Essa palavra aqui. É in Brazil. Então, ele tem, sim, um endereço no Brasil. Então, ele possui os endereços no Brasil. No Brasil tá correto já. Vamos procurar se ele possui nos estates. Vamos lá. His cell phone number is 690-99205-1355, oh, 4-5. And his email address is matthews134 at gmail.com. His address in the USA, opa! Aqui eu já vejo que ele tem, sim, um address in the USA. Portanto, a B não está incorreta. Beleza? Aliás, ela está correta. Então, vamos fazer aqui o contrário, né? Correct? Correct. His address in the USA is 29 Bedford Street. O nome da rua sempre antes da palavra street. New York City, cidade de Nova York, estado, state, New York. One, ou, aliás, one, double, zero, one, four. His phone number is 212-623-5641. E acabou o texto. Vamos lá nascer. Matheus não possui o endereço de e-mail? Correto. Ele possui, sim. Possui o endereço de e-mail, tá bem aqui, oh. Matheus, one, three, four, foi quando a gente leu, at, de e-mail, dot com. Ele tem, sim. D. Ele é brasileiro. Corretíssimo. He's Brazilian. He's from Brazil. Vem aqui. Então, a resposta que está incorreta é esta aqui. Matheus não possui o endereço de e-mail. Justamente, se eu contar para vocês, eu não acredito. Justamente por conta desse não aqui. Porque ele, sim, possui o endereço de e-mail que está justamente aqui. Matheus, one, three, four, at, de e-mail, dot com. Então, esse não aqui é uma pegadinha, gente. Olha, eu digo isso porque nem conto para vocês. Vai ficar no mistério mesmo. Olha aí, nós temos agora o dois. Leia o texto abaixo e responda a questão dois. Temos uma imagem aqui que se trata de, ela é tirada de um site, de uma loja, de uma loja chamada Uniclo. Eu vou ler o nome dessa loja separadamente, de letra por letra. U-N-I-K-L-O. Deve ser o nome da loja. Eu não conheço muito bem. Então, vamos lá. Temos essa informação aqui que não está dizendo muita coisa, talvez, para vocês. Temos aqui, ó. Deixa eu ver. Coloca a canetinha. Enter your e-mail here. Tem que colocar o seu e-mail aqui. Aí, nós temos aqui uma cifra, que é a cifra lá do dólar, né? Ô, meu Deus, como eu queria. Welcome. Seja bem-vindo. Bem-vindo a quê? A essa loja aqui. Temos aqui o número 10 e off. Isso aqui trata-se de desconto, né? Então, R$10,00 de desconto que você vai ter por alguma coisa. Tá? Então, vamos entender um pouco mais? Ó. Olha lá. Questão dois. Mateus está fazendo compras online. Esse Mateus lá do texto. Mateus Silva. Ao acessar o site de uma determinada loja, aquela loja que nós acabamos de ver a imagem, descobriu que pode ganhar R$10,00 de desconto. R$10,00, ó. R$10,00 de desconto. R$10,00. R$10,00. Para isso, ele precisa, olha aí, letra A, fazer uma compra no valor de R$10,00, informar o seu endereço de e-mail, enviar o e-mail para a loja, apenas concluir sua compra ou enviar uma mensagem de texto para a loja. Cara, eu já olho aqui para essa letra A e falo, como é que ele vai fazer uma compra no valor de R$10,00 e vai ganhar um desconto de R$10,00? Vai sair de graça. A loja não faria isso. Então, essa A já me encheia estranha. Aí, informar o seu endereço de e-mail. Eu lembro lá que no texto aparece algo sobre e-mail, bem aqui, ó. Enter your e-mail here. Aí eu penso, hum, será que tem a ver com isso? Enviar um e-mail para a loja? Também tem e-mail aí no meio. Apenas concluir sua compra ou enviar uma mensagem de texto para a loja? Olha aqui essa informação. When you sign up for email below... Para quem não... Eu acredito que vocês já viram essa palavra alguma vez na internet. Sign up. A palavra below que é abaixo. O que acontece? Aqui nessa imagem está sugerindo o seguinte. Para ele ganhar esses 10% of discount, 10% de desconto em dólar, obviamente, ele tem que o quê? Sign up for email below. Então, ele tem que colocar o e-mail aqui, porque quando ele fizer isso, ele vai ganhar esses 10% de desconto. Correto? Então, eu espero que vocês tenham acertado. E a única alternativa correta é a alternativa de letra B. Informar o seu endereço de e-mail. Ele não precisa enviar um e-mail para a loja, porque ele não sabe o e-mail da loja, ele não está nem mostrando o e-mail da loja. Ele não precisa concluir sua compra. Ele não precisa enviar uma mensagem de texto para a loja também. Apenas informar o seu endereço de e-mail, ele já ganha esses 10% of discount. Questão 3. Matheus decidiu retirar sua compra na própria loja. Aquela que ele fez que ele ganhou 10% of discount. Porém, por não estar acostumado com a forma de endereço americano, teve algumas dúvidas. Então, assinale a única alternativa correta sobre o endereço da loja. Temos aqui umas informações, provavelmente aqui a loja, a imagem da loja. Get directions to this store. Aqui temos informações de como chegar à loja. A loja é essa aqui, certo? Mas ele fez uma compra online. Então, aí ó, endereço da loja. Temos aqui, ó, general inquires, phone. Então, assim, algumas informações importantes. Então, nós temos o telefone, o telefone phone, que é 1-877-486-47656. Nós temos o address, que é na 5th Avenue. Fica a loja da UNIKLO, porque eu não sei se tem como falar de outra forma que não seja de letra por letra, né? Temos aqui também o número do lugar, que o número vem antes, vocês lembram? Então, 666 ou 666 é o número do lugar, da loja. 5th Avenue é a street. New York, New York 1-0-1-0-3 é o zip code. USA, it's the country, é o país. It's the country, actually. É o país. Então, olha lá. Letra A. É o bairro onde fica a loja? Eu não falei isso aqui, mas é porque U-N-I-K-L-O, que é o nome da... Ih, já falei. É o bairro onde fica a loja? A gente viu que esse nomezinho aqui, chatinho, ele não é bairro, né? Ele é o nome da loja, da store. Então, essa A aqui a gente já fala. Não vai me pegar. Essa A já é besteira. B. 666 é o CEP da loja? 666 é o CEP da loja? Vamos voltar lá? Olha só. O 666, ele aparece bem aqui do lado da minha street. Não é o CEP. O que vem do lado da minha street é o quê, gente? É o quê? É o número do lugar, o house number, mas aqui no caso é uma house, né? Vai ser o store number, o número da loja. Beleza? E, let's say, a loja fica na avenida U-N-I-K-L-O. Também não, né, gente? A gente sabe que esse nome aqui é o nome da loja. D. 5th é o número da loja? 5th é o número da loja? Porque dá para confundir, né? Porque, na verdade, esse 5TH é aquele número ordinal. 5th. Então, pensa, é o número da loja? Não é. É aquela avenida famosa em Nova York que eu comentei com vocês. Então, vocês sabem que se trata do nome da street e não dessa informação que está aqui. Portanto, não vai nos pegar essa informação. E só sobra, obviamente, a letra E. A loja fica na 5th avenida. E, exactly, exatamente, ela fica na 5th avenida, na 5th Avenue. Como vocês podem perceber, bem aqui, onde aparece... Deixa eu só apagar aqui de novo. Onde aparece aqui, ó. Bem aqui, antes do store number, do número da loja. Então, vem aqui o nome da rua, ok? Logo em seguida, a segunda informação. Vamos lá? Questão 4. Ao chegar na loja, Matheus fica sabendo que estão contratando funcionários temporários. Ele pensa, já é minha oportunidade de conseguir também um emprego aqui. Então, ele decide se candidatar à vaga de vendedor, que se chama salesperson. Eu não sei se teve esse vocabulário na nossa aula de occupations. I don't remember, não lembro. Então, salesperson é vendedor. Ele deve acessar o site da loja e preencher um job application form. Ou seja, please fill out this form if you want the job. Preencha esse formulário se você quer o emprego. Use o texto da questão 1 com as informações sobre Matheus para preencher o formulário. Forneça os dados para contato nos Estados Unidos. Então, vocês iriam lá no texto, certo? Na questão 1, vocês iriam ler todas as informações, iriam passar para cá na 4. Nós vamos fazer isso aqui agora. Vocês já fizeram, vamos só. Tenho certeza que vocês acertaram essa. Então, o first name do Matheus é Matheus. O last name do Matheus é Silva. O birth month. Quando foi que ele nasceu? O mês. O mês tem que vir com capital letters, com letra maiúscula no início. Vamos lá? November. Nasceu em novembro. E o birthday dele? E o birth date também, como estava escrito lá no texto. Qual foi o dia? 15th, dia 15, 15º dia de novembro, ele nasceu. E o birth year? 19, 98. Ele é de 19, 98. Então, nós temos agora também o address. O address. Temos aí, pegou lá no texto, o address dele lá de Nova York, não é do Brasil. Então, é 29. Esse 29 é o quê? É o housing number dele, é o número da casa. Logo em seguida, Bedford Street, o nome da rua. Depois, New York. Sere, que é a cidade, o estado de New York. E o zip code dele, que é 10014. Tudo bem? What about the email? E o email? Qual seria? Mateus134, at email.com. E o phone number dele é qual? É 212-623-5641. Muito bem. Facinho. Tenho certeza que todos vocês acertaram. Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. See you next class. Bye. Tchau. 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 Obrigado.